Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Lei C que evita quase 41 mil mortes em acidentes de trânsito. Vendas de veículos seminovos e usados no país caiu 15% em setembro. Quase 100% das crianças com idade entre 1 e menores de 5 anos foram vacinadas contra o sarampo. Substâncias perigosas utilizadas em aparelhos domésticos e tecnológicos representam riscos para a saúde. Cinco locais de votação foram alterados no município de Santana, no Amapá. Estudantes da rede pública de ensino receberão livros de literatura. Brasil ativou 20 milhões de linhas 4G entre os meses janeiro e agosto deste ano. As devotas que possuem o nome de Maria. Na entrevista de hoje vamos falar sobre aparência no mercado de trabalho. Hoje é quinta-feira, 4 de outubro e o Nazaré Notícias está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre trânsito. Há 10 anos o Brasil passou a tratar com mais rigor situações em que o motorista é flagrado dirigindo sobre efeito de álcool. Isso porque em 2008 foi sancionada a lei seca. Com ela, quase 41 mil mortes foram evitadas de acordo com o Centro de Pesquisa e Economia do Seguro. Ainda assim, o número de acidentes de trânsito na região metropolitana de Belém preocupa principalmente pelos impactos que traz para a vida do acidentado. A BR-316 já é velha conhecida de quem mora na região metropolitana de Belém. A via é praticamente o coração da cidade. Nela tudo acontece, protesto, engarrafamento e acidentes de trânsito. Os índices desse tipo de acidente na via são tão altos que no quilômetro 3 da BR foi colocado um monumento para chamar a atenção das pessoas com relação aos acidentes de trânsito. Mas quando eles acontecem, é no mesmo perímetro da rodovia que as vítimas são atendidas. De janeiro até maio, que é a nossa estatística última que nós tivemos, nós temos quase 1.600 pacientes atendidos vítima de acidente de trânsito, de modo geral. Desses acidentes de trânsito, nós temos uma estatística de aproximadamente 45% vítima de acidente de moto, que é a maior preocupação nossa, porque são aqueles acidentes mais graves, são pacientes que por não estar usando os EPIs necessários agravam essas lesões durante o acidente, são pacientes que necessitam de UTI, então o nosso número de leitos de UTI aqui, por mais, é sempre cheio devido ao índice de acidente de moto e acidente de trânsito. Uma dessas pessoas é a Stephanie, que no mês de maio foi mais uma vítima da imprudência no trânsito. Foi muito rápido. A gente estava, ainda assim, um pouco distante do lanche, esse homem varou de uma ruazinha, aí ele parou, ele diminuiu a velocidade no meio da rua, aí foi na hora que meu marido tentou desviar, só que nisso que ele foi desviar, ele já acelerou e o canto do carro dele pegou na minha perna. Ela faz parte do grupo de vítimas de acidentes que envolvem motocicleta. Assim como outras 628 pessoas atendidas pelo Hospital Metropolitano só esse ano. Quando você fala em um acidente de moto, você raciocina que é uma pessoa, mas às vezes não é, às vezes tem 3, 4 em cima da moto. Então dessas estatísticas que chegaram no hospital, pelo menos 30, 40% dessas pessoas que se acidentaram não vêm para o hospital porque são acidentes mais leves. Então se você for somar, essa estatística é muito mais alta do que realmente a que nós temos hoje no hospital. A maioria das vítimas estão na idade produtiva, de 19 a 28 anos. Por isso, os impactos dos acidentes são maiores, afetando não só a saúde. É um dano silencioso, maléfico para a família, porque se você conversar com as pessoas que estão aqui fazendo a parte de recuperação, são pessoas que deixaram de produzir, são pessoas que deixaram seus afazeres. Então uma pessoa que comprou uma moto, usa essa moto para pagar a sua prestação e sobreviver, ele deixou de produzir, a moto quebrou. Então ele vai ter que continuar pagando a moto e sustentando a família. Ele não vai ter dinheiro. Então se ele tiver uma lesão mais grave, se a esposa trabalha, vai ter que largar o emprego para cuidar dele. Se o filho está no colégio, vai ter que largar o colégio para vender bombom no sinal, fazer qualquer tipo de atividade para receber um dinheirinho para botar dentro de casa. Então se você observar, é um desajuste familiar, um agravo na família por causa de um acidente de trânsito. Isso não é mostrado em nenhum tipo de entrevista. A Stephanie e a família dela sabem bem o que é isso. A minha mãe fica aqui comigo a maioria do tempo, largou o trabalho, o meu filho, que eu tenho mais um. Aí ele fica na casa dos parentes. É assim. Tudo ficou mais difícil, até na parte financeira. Na minha casa tudo ficou de cabeça para baixo. Inclusive ela tem um filho que está prestes a fazer quatro anos de idade, que está por causa de parentes. O meu filho ficou até em recuperação, porque é um mês sem o meu auxílio. E o meu marido está trabalhando só, porque no caso nós somos autônomos e no caso ele ficou sem a minha ajuda. De acordo com o Ministério da Saúde, em 10 anos, a lei seca conseguiu reduzir em 14% o número de mortos no trânsito em todo o Brasil. Ainda assim, o número de vítimas desse tipo de acidente aqui em Belém é muito grande. Por isso, muitas pessoas ainda são atendidas aqui no Hospital Metropolitano de Belém. De janeiro a maio deste ano, 628 pessoas foram atendidas pelo hospital vítimas de acidentes de moto. As lesões, é claro, são inúmeras. As principais lesões ocasionadas de um acidente automobilístico normalmente são fraturas, alguns casos de amputações de membros, lesões a nível neurológico, perda de substância, perda de tecido. E que isso sempre traz sequelas graves à boa função dessa pessoa, desses indivíduos. Por isso, o tratamento acaba sendo exaustivo. Eu já fiz duas cirurgias e amanhã vou fazer mais uma, porque vai precisar fazer cirurgia plástica na perna. Meio doloroso. Por vezes, o paciente chega com traumas múltiplos, o que prolonga o tratamento. São acidentes que deixam sequelas graves. E a recuperação funcional, a reabilitação de casos como esses, normalmente, são tratamentos de médio a longo prazo. Cerca de 6 a 1 ano de duração, ou até vezes mais tempo do que isso. Por quê? Porque são lesões extensas, são lesões graves, que requerem um procedimento pré-igresso. E isso deixa muita limitação das funções desse paciente. Então, o processo de reabilitação até a recuperação funcional desse paciente é sempre muito demorado. Seis trabalhadores em situação análoga à escravidão foram resgatados no município de Tailândia, no nordeste do Pará, na madrugada desta quarta-feira. A operação foi realizada por uma força-tarefa, composta pela Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho, Emprego e o Exército Brasileiro. Todas as vítimas eram da região nordeste do Brasil. Eles trabalhavam vendendo panelas pelas ruas da região de Tailândia. Eles não tinham nenhuma garantia trabalhista, nem condições adequadas de trabalho. Eram hospedados em um local sem banheiro ou alojamento. Todos dormiam em redes armadas em árvores. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os trabalhadores tinham divinas com o empregador, geradas desde o início da viagem do nordeste para o estado do Pará. As vítimas relataram que só recebiam alimentação aquele que batia as metas e a venda e o transporte da fazenda para a cidade era feito no compartimento de carga de um caminhão baú. E agora vamos falar de trabalho. Trabalhar em equipe, ter boa qualificação profissional, experiência na área e competência parecem não ser suficientes para conquistar uma vaga de emprego. Atualmente, muitos recrutadores exigem mais em um processo seletivo. Aparência. Segundo uma pesquisa realizada por uma empresa de consultoria, mais de 60% dos profissionais negros acreditam que perderam uma vaga de emprego por conta da sua cor. Além da cor da pele, ser mulher, a idade, peso, tipo de cabelo, piercing e tatuagem também estão entre os itens eliminatórios de um processo seletivo. No nosso quadro de carreiras desta semana, o consultor Tiago Fernandes vai falar sobre a aparência no mercado de trabalho. Pois é, Marcos, Larissa, e para falar sobre como essa aparência pode influenciar no momento de buscar uma vaga no mercado de trabalho, hoje a gente recebe o consultor de carreira, Tiago Fernandes. Tiago, muito obrigada pela sua participação. Primeiro de tudo, qual é o peso da aparência no momento de buscar uma vaga de emprego? Obrigado. Realmente, a aparência é algo muito fundamental. Agora, é importante ressaltar que a aparência, ela não está associada à beleza, a ser bonito. Ser, ter uma boa aparência é você estar adaptado no contexto profissional, no ambiente profissional. Imagina você se deparar com uma pessoa amarrotada, com uma pessoa, de repente, com mau hábito, e até mesmo há relatos nas empresas, uma pessoa com mau cheiro. Isso é um transtorno muito grande. E, com certeza, isso faz com que a etiqueta profissional, ela entre em foco e venha eliminar esse tipo de profissional. Ou seja, a aparência, ela é fundamental. A aparência, onde você possa se adequar àquele ambiente, àquele perfil das pessoas e daquele mercado que você está inserido. Agora, normalmente, as pessoas têm uma preocupação muito grande com o momento da entrevista, né? Aí a pessoa vai toda arrumadinha e tudo, mas é importante também manter essa postura ao longo, depois de conquistar a vaga, né? Realmente, infelizmente, alguns profissionais focam somente na entrevista ou até mesmo nos três primeiros meses de experiência. Isso, sem dúvida, é um ponto muito equivocado. Então, o processo de seleção, ele, como o próprio nome diz, ele é só um processo onde você vai estar participando para que você possa. Geralmente, aquele profissional, ele vai sim de uma maneira adequada e até faz uma boa pesquisa daquela empresa, tenta descobrir quais são os perfis, missão, visão, valores daquela empresa, que isso é fundamental. Agora, fazer com que isso seja somente no processo de seleção e entrevista é um erro muito grande. 80% das demissões de uma empresa, elas estão associadas a uma questão comportamental e não uma questão técnica. Então, você observa que causa uma demissão, eu vou chamar de educação profissional, ou seja, é ética, é comportamento, é o exemplo que você dá. E, acima de tudo, você estudar de uma forma muito contínua. E isso é etiqueta profissional. O que é? Etiqueta profissional é um conjunto de boas práticas, de bons costumes, que você vai desenvolver junto com os seus colegas de trabalho, no ambiente profissional, para que você possa causar um ambiente produtivo e harmônico. E, sem dúvida, é o que toda empresa, é o que todo RH quer e precisa. Um ambiente com alta produtividade e harmônico, para que todo mundo possa estar muito bem familiarizado com os processos. Imagina você passar 8, 10, em alguns casos, até 12 horas por dia naquela empresa. Isso quer dizer que você convive até muito mais com alguns familiares seus do que com os seus próprios, desculpa, você convive muito mais com os seus colegas de trabalho do que os seus familiares. Então, é importantíssimo você ter uma boa conduta, você ter bons módulos, bons comportamentos dentro do ambiente profissional. Agora, Tiago, normalmente, quando você está procurando a primeira oportunidade de emprego, os jovens ficam muito preocupados com a questão da tatuagem, que algumas vezes eles têm, ou com piercing. O que fazer nessa hora? É adequado mostrar, não mostrar a tatuagem, tirar o piercing? Como funciona? Com certeza. Essa pergunta é muito polêmica, óbvio. A gente trabalha sempre, sim, com a possibilidade de discriminação. Isso a gente tem que evitar sempre. Mas eu aconselho que uma tatuagem, você pode usar, você pode ter numa sociedade hoje moderna, numa sociedade hoje onde você tem um alto índice de pessoas que já têm tatuagem. Porém, é importante ressaltar que a tatuagem, ela tem que ser de uma maneira onde você não coloque ou no rosto ou no pescoço, por exemplo. Inclusive, vem crescendo muito pessoas que têm uma tatuagem aqui no rosto, botam uma cruz, botam uma estrela no pescoço e fica algo muito eminente. Isso, inclusive, aqui em Belém e na região norte como um todo, vem crescendo de uma maneira muito grande. Então, eu te dou uma dica, te faço um pedido, não coloque uma tatuagem no rosto. Óbvio, tem muitos artistas, jogadores de futebol que têm, mas é um outro patamar, é um outro eixo, é um outro bojo de mercado. E você, de repente, trabalhar numa empresa com uma formalidade, como auxiliar administrativo, como um departamento comercial, marketing, enfim, diversos departamentos, não fica algo interessante. PIRCEN, eu aconselho que você tire, sim. O PIRCEN, ele já entra numa escala de alguém mais jovem, mais adolescente. Então, isso, de repente, pode ser algo que não é aconselhável, principalmente no nariz, na sobrancelha. Então, a tatuagem, ela hoje é algo muito comum, muito natural, desde que você não use do pescoço para cima. Agora, o PIRCEN, eu peço que você tire, principalmente se for um PIRCEN de rosto, nariz, lábios, alagardor de orelha. Isso é bom e interessante você tirar de acordo com o perfil da sua empresa. E, geralmente, a empresa, ela quer passar, sim, uma imagem de ser uma empresa formal. Era exatamente isso que eu ia te perguntar. Isso vai, essa, por exemplo, a nossa vestimenta, ela deve variar de acordo com o ambiente de trabalho, não é? Exato. A vestimenta, ela representa o que somos, né? Quando você vê alguém de paletó e gravata, geralmente você identifica como um advogado. Quando você vê alguém com um jaleco, você pode associar e vai associar a um profissional da área da saúde, como médico, enfermeiro e assim por diante. Então, a nossa vestimenta, ela representa quem somos. Isso quer dizer que é muito importante que você faça uma análise do ambiente que você está inserido. Imagina você, como um enfermeiro, por exemplo, e com um jaleco preto. Não é aconselhável. Imagina você, como paciente, fazer uma consulta com um médico e esse médico está todo de preto. Fica um negócio incoerente. Então, porque nós temos uma padronização no Brasil, no mundo, que saúde se trabalha com as vestimentas brancas. E isso não serve só para os profissionais da área da saúde. Serve para todos os perfis. Imagina você trabalhar como um vendedor, um departamento comercial, e você está de tênis, calçadinhas. Não é aconselhável. É importante você estar mais formal dentro de um ambiente onde você vai tratar diretamente com o consumidor ou com o cliente daquele estabelecimento. Então, com certeza, é uma dica muito importante trabalhar de uma maneira que você possa se habituar, se acostumar e se adaptar ao ambiente de trabalho. E com relação à forma como a pessoa se apresenta nas redes sociais, quais os cuidados que devem ser tomados? As pesquisas apontam que mais da metade da população hoje mundial, e no Brasil não é diferente, tem uma vida virtual, tem uma vida dentro das redes sociais. Isso quer dizer que é uma continuidade do seu perfil. É interessante entender que a sua vida presencial, ela vai influenciar diretamente na vida virtual e, principalmente, a sua vida virtual vai influenciar na sua vida do dia a dia. Uma dica muito importante, não faça postagens no seu horário de expediente. Isso eu tenho observado de uma maneira muito grande. Se você trabalha oito horas por dia no horário comercial, de oito às doze, quatorze às dezoito, eu observo muitas pessoas batendo selfies, batendo fotos e postando no horário de expediente. Porque, inclusive, isso aqui em Belém já temos relatos de pessoas que obtiveram uma justa causa, postarem no horário de expediente e postando fotos. Mesmo que seja uma foto que você porte, onde você vai estar valorizando a imagem da empresa, eu peço a você que não cometa esse equívoco. Principalmente, inclusive, também, jamais fale mal da sua empresa nas redes sociais, ou no horário do expediente ou fora do expediente. Jamais poste fotos onde você possa entender que vai denigrir a sua imagem. Pessoas que cometem o equívoco, na minha concepção, com exagero, por exemplo, de bater fotos com bebida alcoólica, fotos em excesso de festa. Isso, de repente, pode trazer para você uma imagem que você é muito festeiro. E, de repente, você há uma necessidade de faltar numa segunda-feira, e vai ficar muito forte na cabeça do seu chefe, que você, de repente, estava numa festa e por isso faltou. Que, inclusive, Juliana, é muito importante ressaltar, muito cuidado com a sua higienização, tanto física quanto mental. Física é, sim, importante tomar um banho, chegar com um cheiro agradável dentro da empresa, mas, principalmente, cuidado com a sua saúde mental. Porque é muito desagradável você lidar com pessoas negativas no ambiente de trabalho, que tudo reclama, que tudo está insatisfeito. Quando tem um novo projeto, uma nova ideia, sempre dá para baixo, sempre diz que não vai dar certo, já estou aqui há 10 anos, isso nunca deu certo e não vai dar mais certo hoje. Ou seja, pessoas negativas hoje, elas são um tomate podre na cesta. Ou seja, os gestores, os gerentes, os administradores, estão, com certeza, buscando eliminar esse tipo de profissional. Então, fica atento e não seja uma pessoa pessimista, negativa, que tudo atrai de ruim. Aquela pessoa que tem no nosso âmbito familiar, que sempre está doente, sempre arruma uma doença, e sempre parece que tem o prazer de estar doente, ou reclamando, ou se lamentando, que sempre está tudo ruim. Não é bem assim. A vida tem, sim, coisas muito boas. E no ambiente profissional, mesmo com essa crise econômica, financeira, que o país vive, tem muitas oportunidades para você trabalhar, valorizar a sua marca, valorizar a sua imagem, acima de tudo, quanto profissional e continuar crescendo nesse mercado. Tá bom, então, muito obrigada pelas suas informações. Marcos, Larissa, eu volto com vocês no estúdio. A Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores informaram que as vendas de veículos seminovos e usados no país caiu 15% em setembro na comparação com o mês de agosto e na comparação com setembro do ano passado, houve uma queda de 1,4%. Mesmo com o resultado, no acumulado do ano, há um aumento de 0,2% na comparação com o mesmo período do ano passado. Nos nove meses de 2018, o total de seminovos e usados chegou a mais de 10 milhões. Ainda segundo o levantamento, a margem de crescimento no comparativo acumulado parece estar se estabilizando, já que apresentou resultados de 0,3% em julho, 0,4% em agosto e 0,2% em setembro. O estado do Pará teve o quarto maior número de mortes violentas em maio de 2018. De pelo menos mais de 3.346 vítimas em todo o país, o estado teve 10% com 353 mortes. O número de vítimas é ainda maior, isso porque a estatística não contempla os dados totais de cinco estados que não divulgaram todos os números. Em números totais de crimes violentos, o Pará ficou atrás de Pernambuco, com 355, Ceará, com 372 e Rio de Janeiro, com 434 mortes. Em relação ao índice por 100 mil habitantes, o Pará ficou em terceiro lugar, seguido pelo Acre e por Roraima, neste mês. Entre janeiro e maio de 2018, o estado teve 1.713 casos, o que representa 8% de pelo menos 21.305 das vítimas em todo o Brasil neste período. No primeiro trimestre, o Pará também registrou 8% das mortes no país. Das 11.578 vítimas no período, 968 foram mortas aqui no Pará. Um balanço divulgado pelo Ministério da Saúde aponta que 97,7% das crianças com idade entre um ano e menores de cinco foram vacinadas contra o sarampo. Até o momento, 15 estados atingiram a meta de 95% da cobertura para as duas vacinas. Segundo o balanço, mais de mil casos de sarampo foram confirmados no Brasil, sendo 1.525 no Amazonas e 330 em Roraima. Três casos isolados foram registrados em São Paulo, 18 casos no Rio de Janeiro, 33 no Rio Grande do Sul e 14 no Pará. Ainda de acordo com o balanço, 10 mortes por sarampo foram confirmadas, sendo 4 em Roraima, 3 estrangeiros e 1 brasileiro, 4 no Amazonas, todos brasileiros, sendo 2 em Manaus e 2 no município de Autazes e 2 no Pará, 1 indígena e 1 venezuelano. O Brasil tem até fevereiro de 2019 para reverter os surtos de sarampo registrados no país, sob pena de perder o certificado de eliminação da doença concedido pela Organização Pan-Americana da Saúde em 2016. É natural falarmos sobre tecnologia e a forma como ela impacta em nosso cotidiano, mas é importante falar também sobre as substâncias contidas para o funcionamento de determinados aparelhos. Muitas vezes representam riscos para a saúde do ser humano e até para o meio ambiente. São as chamadas substâncias perigosas. Você já ouviu falar nas substâncias cadmium e mercúrio? Elas são consideradas substâncias perigosas e estão presentes em inúmeros eletroeletrônicos. As substâncias perigosas são aquelas que afetam, podem afetar a saúde do usuário e aquelas que podem agredir o meio ambiente. Esse conceito pode não ser do conhecimento de todos, mas as substâncias perigosas estão presentes em um aparelho que temos em mãos boa parte do tempo. O produto mais comum são as baterias. Elas são um acumulador de energia e esse acumulador é solicitado pelo trabalho que o equipamento faz. É por isso que é recorrente encontrarmos na internet vídeos que mostram explosões de aparelhos eletrônicos. Para que isso não ocorra, algumas medidas podem ser tomadas. A gente recomenda muito, quando você quer dar um download, um upload de um programa ou você vê que a sua bateria está aquecendo muito, você pode colocar na tomada ou com o recarregador, porque ele vai aliviar a bateria. A energia da rede elétrica vai permitir que a bateria trabalhe menos e assim aqueça menos o aparelho. Não se recomenda, por exemplo, você estar trabalhando com equipamento quente no bolso, porque isso pode causar queimadura em você. Essa bateria pode aquecer, sobreaquecer. Não se recomenda, por exemplo, que você compre recarregadores de segunda linha, que não sejam do próprio fabricante, porque são recarregadores que podem trabalhar de uma maneira incorreta e causar problemas com a bateria, até causar explosão na bateria. Não se recomenda você deixar indefinidamente a bateria sendo carregada pela noite toda. Quando chegar em 100%, você tira da tomada, porque ela vai acontecer se eu sobrecarregar. E se o recarregador não for programado para poder observar que ela está nessa condição, pode também vir a explodir. De acordo com o Departamento de Qualidade Ambiental na Indústria do Ministério do Meio Ambiente, a intensa exposição a esse tipo de substância pode causar câncer e lesões ao sistema nervoso central. No caso de sobreaquecimento, ele passa a trabalhar de uma maneira incorreta e pode vir a não suportar as condições de sobrecarga e vir a vazar, vir a romper. Esse rompimento pode não apenas causar queimaduras, como também pode causar choque elétrico. É muito importante a gente não estar sempre com o equipamento junto do corpo, o celular está sempre junto ao corpo, é importante não... Você senta, você tira o celular do bolso e coloca sobre a mesa para poder minimizar esse risco. Por isso, o governo federal quer estabelecer critérios para a utilização desse tipo de material, como é feito na União Europeia, onde há limite para o uso de cádmio, mercúrio, cromo hexavalente, bifenilas, polibromadas, éteres de fenil polibromados e chumbo, que também impactam no meio ambiente. Se você descartar ele no meio ambiente, o que vai acontecer? Com o passar do tempo, ele vai sofrer corrosão e essa corrosão vai fazer com que o que estava fechado, lacrado, vaze e pode ir para um manancial, pode ir para um poço artesiano, pode ir para ser consumido por algum tipo de animal e pode isso causar uma cadeia de agressão à saúde das pessoas e às condições do meio ambiente. Então é importante que você não lance esses eletrônicos de qualquer maneira no meio ambiente. Impactos que podem ser minimizados com o descarte correto dos eletroeletrônicos. Pela legislação, todo fabricante que produz, que comercializa produtos que possuem elementos nocivos ao meio ambiente, eles são obrigados a receber de volta esses elementos. Por exemplo, o fabricante de pilha, ele tem como obrigação a receber de volta as pilhas usadas. O fabricante de celular, ele tem como obrigação a receber de volta os celulares usados. Então o que se recomenda é que você, na hora que for comprar um novo celular, você leve o velho, descarte o velho. Há poucos dias da eleição, a Justiça Eleitoral informou que cinco locais de votação foram alterados no município de Santana, no Amapá. Com isso, 11 sessões foram remanejadas e mais de 3 mil eleitores vão votar em locais diferentes este ano. Não é isso, Juliana? É isso mesmo, Marcos Larissa. Essas mudanças nos locais de votação em Santana foi a forma que o TRE encontrou de reduzir gastos e também de otimizar o trabalho. Vamos conferir agora as mudanças nos locais de votação. As sessões da Escola Estadual Antônio Januário Pereira e da Escola Municipal Padre Fúvio Juliano foram transferidas para a Escola Estadual Fonte Nova. As que funcionavam no Centro Social Vitória Regia foram para a Escola Estadual Augusto Nunes. As da Escola Estadual Ana Dias da Costa foram transferidas para a Escola Estadual Igarapé da Fortaleza. Já as sessões da creche Adriele Ferreira da Silva passam a funcionar na Escola Estadual Everaldo Vasconcelos. Além desses locais, as sessões do Centro da Juventude foram transferidas para a creche Mauro César. Juliana Brito para o Nazaré Notícias. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Você informa o seu nome e a sua cidade. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Estudantes da Rede Pública de Ensino receberão livros de literatura. Brasil ativou 20 milhões de linhas 4G entre os meses de janeiro a agosto deste ano. As devotas que possuem o nome de Maria. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre leitura. A partir do ano que vem, estudantes da Rede Pública de Ensino receberão, além do material didático, livros de literatura. A mudança ocorreu depois da formulação de dois programas educativos. A expectativa é que a iniciativa amplie o sentido da educação e aproxime os estudantes do mundo da leitura. Estar diante de um livro é como abrir uma janela e se deparar com um horizonte. Algo que alimenta a alma e o conhecimento. Como tu achas que a leitura pode contribuir para a tua formação? Bem, com a leitura nós temos o conhecimento de novas palavras. Nós possamos ver como de fato é escrito e também formas de escrever. A leitura é comunicação, ela também pode ser uma expressão de sentimentos. Então, eu acho importante, ainda mais que no Enem tem a redação, eu acho bem importante esse fato para isso, para a gente poder se expressar, para a gente poder se comunicar. É uma questão bem importante. Eu sempre tive muitas ambições. E eu pretendo usar da minha criatividade para transformar o mundo de alguma forma e conseguir, entendeu, ter um futuro melhor. Foi por isso que houve uma reformulação em alguns programas educacionais. O PNLD, Programa Nacional do Livro Didático, e o PNBE, Programa Nacional da Biblioteca Escolar. A partir do decreto 9.099, os dois se tornaram um só. O Programa Nacional do Livro e do Material Didático. Existiu o Programa Nacional do Livro Didático, que eles disponibilizavam esses livros para uso em sala de aula. E hoje, e o PNBE, Programa Nacional Biblioteca da Escola, que eram compostos de acervos para as bibliotecas, acervos literários. Então, o que se fez? A partir de julho do ano passado, se juntou, num só programa, que agora é Programa Nacional do Livro e do Material Didático, esses dois materiais. E se ampliou. Para isso, o estudante vai passar a ter acesso ao material didático e a obras literárias. Essa seleção, na verdade, será feita pelas escolas. Sempre, a cada ano, toda a distribuição do material, para essa prática educativa, é feita com base nas projeções do censo escolar. Ou seja, a escola definiu o número de alunos matriculados no censo do ano anterior, e, a partir daí, ela faz essa escolha. O que deve modificar a relação dos alunos com a literatura. Eu acho muito interessante, porque, tipo, ler dá uma criatividade e imaginação, que é muito bom. Ajuda em várias coisas, ainda mais para o futuro, para a nossa formação. A minha relação com a literatura e com a leitura, ela é nova, né? Eu ainda estou numa escala mediana, ainda não comecei a ler os grandes nomes da literatura, tanto brasileira como internacional, mas eu estou começando, né? Tanto lendo livros de minha religião e algumas revistas sobre a história brasileira e internacional. A expectativa é que, com o Programa Nacional do Livro e do Material Didático, cenas como essa se repitam em diversas escolas do Estado do Pará. O que se espera, finalmente, é o aprimoramento desse ensino-aprendizagem. São os resultados dessa prática educativa, né? Além de ampliar o sentido da educação. Primeiro, é melhorar a qualidade do ensino-aprendizagem e, posteriormente, garantir a qualidade da educação, né? Isso é um dos objetivos. O outro objetivo, fomentar o incentivo à leitura, que é importantíssimo nesse processo de aprendizagem, né? O outro objetivo seria permitir o acesso ao conhecimento e à informação, né? Sem leitura, você não consegue adquirir isso. Então, os objetivos principais do Programa Nacional do Livro é isso, fomentar essa prática com bons materiais. Termina hoje a propaganda eleitoral gratuita em rádio e televisão do primeiro turno das eleições de 2018, com a exibição de programas de candidatos a presidente da República e deputado federal. Foram 35 dias de propaganda eleitoral gratuita. Ainda segundo o calendário eleitoral, hoje também é o último dia para a propaganda política em reuniões públicas, promoções de comícios e uso de aparelhagens de sonorização fixa entre 8 e meia-noite. Os debates no rádio e na televisão também só podem ocorrer até esta data, mas as transmissões que começarem hoje à noite, por exemplo, podem se estender até às 7 horas da manhã desta sexta-feira. É permitida a divulgação, a qualquer momento, de pesquisas realizadas até sábado para todos os cargos. Já as pesquisas de boca diurna, realizadas no dia do primeiro turno, somente poderão ser divulgadas depois de encerrado o pleito em todo o país. No caso das pesquisas para a disputa presidencial, a partir das 17 horas, fica permitida a divulgação das pesquisas para os cargos de governador, senador, deputado federal, estadual e distrital. Dados da Associação Brasileira de Telecomunicação mostram que o país ativou 20 milhões de linhas 4G entre os meses de janeiro e agosto deste ano. Do total, 341 novos municípios receberam a rede. Agora, 4.164 municípios estão conectados à rede 4G. Em um período de oito meses, o Brasil ativou 20 milhões de novos chips 4G, alcançando um total de 122,6 milhões de celulares de quarta geração em operação no país. Segundo a Telebrasil, a rede 3G também apresentou crescimento. No período de 12 meses, de setembro do ano passado a agosto deste ano, 228 novos municípios receberam a rede. Os dados da associação também afirmam que o Brasil já conta com 208 milhões de acessos à internet pela rede móvel. Considerados os acessos fixos e móveis, os dados do último levantamento mostram um total de 238 milhões e 400 mil acessos em todo o Brasil. E agora vamos voltar a falar sobre educação. Este mês, o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas irá abrir processo seletivo para curso técnico em enfermagem indígena em Manaus. O objetivo é promover a formação técnica dos povos indígenas para que tenham em suas comunidades profissionais na área da saúde. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet. Juliana Brito tem mais informações. São 40 vagas destinadas para candidatos de comunidades indígenas. Esse candidato deve levar até o prédio do Setão o formulário de inscrição do dia 16 ao dia 26 de outubro, sempre de 8 da manhã até o meio-dia ou de 2 da tarde até as 4. Além do formulário de inscrição, é necessário apresentar ainda o registro administrativo de nascimento do indígena. O primeiro passo da inscrição deve ser feito pela internet através do site www.concursoscodec.com.br do dia 15 de outubro até as 4 da tarde do dia 25. Juliana Brito, para o Nazaré Notícias. A diretoria do Sírio de Nazaré divulgou na tarde de ontem os nomes dos vencedores do concurso de redação do Sírio 2018. O primeiro lugar foi para a estudante Alexia Cerveira Martins, de 17 anos, aluna do terceiro ano do ensino médio do Colégio Santa Catarina de Sena. A segunda colocação ficou com Samara Guilhermina de Souza, de 18 anos, também do terceiro ano do ensino médio, aluna do sistema de ensino Equipe Cristal. E o terceiro lugar para Maria Eduarda Soares da Silva, de 18 anos, do Centro Educacional Iquetane e Libonati. A redação do Sírio de Nazaré foi aplicada no dia 23 de setembro, com o tema Maria, uma jovem no século XXI, e contou com a participação de 101 candidatos de escolas públicas e particulares de Belém e região metropolitana. E agora vamos falar de devoção mariana. Nossa Senhora de Nazaré está presente na cultura do povo paraense. Padroeira de nosso Estado, ela é uma das inspirações aos cristãos, que muitas vezes decidem homenageá-la, registrando os filhos com o mesmo nome da Virgem de Nazaré. Música Uma mulher simples que disse sim a Deus, permitindo que os planos dele fossem realizados em sua vida. É assim que conhecemos Maria de Nazaré, filha de Joaquim e de Ana, mãe de Jesus. Cristã é exemplar que há muitos anos nos inspira a ser pessoas mais tementes a Deus. E inspirou também outras mães a nomearem suas filhas. O nome da minha mãe foi em decorrência de um sério de problemas ainda em Capanema, e a minha avó, desesperada pela situação que estava, falou com a Nossa Senhora de Nazaré e disse que era a época dela, ia ser o Sírio dela, minha mãe tinha nascido, que se a minha mãe sobrevivesse a todas aquelas situações, que o nome dela seria Maria de Nazaré Silva. E assim o fez. Minha mãe era Maria de Nazaré Silva, e a seguir teve cinco filhas, a primeira eu, ela era a primeira também da minha avó, eu a primeira, tive um problema de sarampo pequenininha, e ela fez uma promessa com Nossa Senhora e colocou o meu nome de Maria de Nazaré também, para render homenagem a Nossa Senhora de Nazaré. Aos 26 anos, Maria de Nazaré sofreu um acidente, passou por 29 cirurgias. Um momento difícil, mas que estreitou ainda mais os laços de devoção com Nossa Senhora. O exemplo da minha mãe não foi só no nome de Maria de Nazaré, mas foi como Nossa Senhora se comportou com Jesus, assim foi a mãe conosco. A vida inteira eu vi a minha mãe abdicando dos sonhos dela, como hoje se fala muito, mas a minha mãe abdicou de alguns sonhos, e passou o seu principal sonho, os filhos, o encaminhamento desses filhos. Então eu vejo, assim, essa presença da minha mãe muito forte, dos exemplos dela, muito pautada em cima de Nossa Senhora de Nazaré, veio para nós, veio para mim principalmente, assim, uma carga muito grande. Ela é, é ela que me fortalece diante, claro, intercedendo junto a Jesus, mas é ela que me fortalece, ela que diz assim, olha, eu estou aqui, eu sou a mãe de vocês. Sabe o que eu tenho em comum com a Nazaré? O nome, Juliana de Nazaré. Isso porque no momento do meu nascimento, a minha mãe fez uma promessa à Nossa Senhora, a prova de que essa devoção une inúmeras famílias paraenses. Toda a família, nossa família, toda, assim, do núcleo da minha mãe, é toda muito dedicada à Nossa Senhora de Nazaré. Todo mundo tem uma devoção muito grande, todo mundo já teve momentos de muitas dificuldades e Nossa Senhora estava lá levantando, ajudando diante do pai para poder a gente conseguir a caminhada, levar essa caminhada para frente. Então a nossa família realmente é uma família de Maria de Nazaré, de Nossa Senhora de Nazaré. Modelo de mãe, Nossa Senhora de Nazaré também a ajudou ao longo da maternidade. Com certeza, ele me ajuda. Meu segundo filho, o Luiz, ele nasceu com morte aparente, meu filho nasceu com 10 meses, como dizia, era gravidez de burro, porque era muito tempo, ele passou da fase, naquela época não tinha os recursos que tem hoje. E eu tinha certeza, eu tive toda certeza que ela carregou meu filho para tirar daquela situação, porque ninguém acreditava que ele fosse ficar vivo, realmente, pela situação que se passou no Luiz. E hoje, ele é um homem assim, temente a Nossa Senhora. Meu outro filho, o Carlos também, a Débora, graças a Deus, é por isso que eu te disse que eu sou uma privilegiada. Ela e toda a família se preparam para viver um novo sírio, que esse ano será um pouco diferente. e esse ano é um ano mais difícil, porque a minha mãe se foi há quatro meses e é no dia, esse ano é uma semana antes o aniversário dela do sírio. Então, era o período que todo mundo se reunia, o aniversário dela era a festa junto com Nossa Senhora de Nazaré. Esse ano, eu sei que a gente já está sentindo a dificuldade de que vai ser um... Claro, a saudade é muito grande, a gente sabe que ela está em bom lugar, tenho certeza que a minha mãe está em bom lugar, que Nossa Senhora protegeu ela até o final. Foi intercessora diante de Deus, de Jesus, por ela. É pela gente, mas eu sei que a saudade desse ano vai ser muito grande. Para dar conta da saudade que Nazaré Filha sente da Nazaré Mãe, só a devoção de Nossa Senhora de Nazaré. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu falo e fico a pensar e sem perceber me vejo a... Lembre-se de participar com a gente das transmissões do Sírio de Nazaré. Envie para nós vídeos de 30 segundos com as suas mensagens sobre o Sírio de Nazaré. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Você pode falar sobre a sua devoção, o quanto o Sírio lhe inspira, o que esse período representa aqui para a nossa cidade. Envie para o nosso WhatsApp, número é 9 8802 3444. E essas foram as notícias de hoje. E para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, envie também para o nosso WhatsApp, número é 9 8802 3444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionnazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006 9211. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri